Agora vem ela! Quem é? Quem é que vem aí, João? Ada tem de tudo! Ada tem de tudo! Ada tem de tudo fez aniversário ontem! Ada tem de tudo, fez aniversário ontem e ela fez quantos anos? 15 anos! Ada tem de tudo! Ela disse que é pra dizer na televisão que ela fez 15 anos! Peraí, dona Ada! A senhora tem mais de 60, poxa! Tem mais de 60 anos! Peraí! Porra! É bonitona, é alegre, mas já tá onde dá, minha filha! Mas é, Ada tem de tudo! A rainha da cultura e das lives! Vem ela aí! Vem, vem, Ada! Vem! Tá tímido? Fica à vontade! Pode sorrir que aqui é programa cômico! Vem pra cá, vem! Minha gente, é o seguinte! Eu estou aqui diretamente! Você tá se vendo aí! TV Quirimurei 10.3! E aí, amigo, tudo certinho? Ah, eu conheço você! É da cabeça branca, é a do careca, é o da lanche! E aí, amigo, certinho? Pronto, minha gente! Então, assim, TV Quirimurei 10.3, já lia na tela! Todos ao domingo! Aqui é a Gê Santos Rios, que é o meu colega! Eu sou apresentadora da parte de... Humor! Humor! E ele é da parte social! A tem de tudo! A rainha da cultura e das lives! E agora também, todo domingo, na TV Quirimurei! Agora eu gostaria tanto que vocês cantassem uma musiquinha! Qualquer coisa do carnaval! Atrás do tio! Atrás do tio, ele! Bora, minha gente! Canta ou não canta? Ai, Alfredo! Ai, Alfredo! O Alfredo! Alfredinho! Tchau, Alfredo! E você, qual é seu nome? Wanderlei Santos! Wanderlei? Santos! Wanderlei Cardugo! Parece que eu sabia! Sabe, não sabe o que tá! Ai, meu Deus! Mas você pode achar, eu canto por você! Atrás do trio, ele! Só não vai que já morreu! Vem cá, meu irmão! Venha, venha, venha! Venha, venha, venha! Ok, ok, ok! A Cartei de Fruz, 19 anos de idade! 19 aninhos! Dá pra ir, que beleza! Ninguém diz, né? Opa! 19 aninhos! Ah, tá! Tem de tudo! Oi! Oi, Nuno Lopes! Mostra de aniversariência aqui! Oi! Beleza! Oi! Alô, galera! Boa noite a todos! Cadê a galera? Boa noite, gente! Rússio Fernandes, Paula Xé, Lenny Santos, Adriana Sins, e um convidado internacional! Internacional! O grande amigo Alex Francisco, meu novo parceiro de noite aí! Ficou lá do começo! É! Fazer aniversariência aqui! Jantira! Paulinha, né? Paulinha! Monga! É! É! Olha quantos aniversariência aqui hoje, viu? E aí, Lucinha! É Marco, é? Margot! Margot! O nome lindo, viu? É francês, né? Margot é o nome francês! Prazer, viu Margot? Deixa a menção aí, querida! É! Jantira, Margot, Paulinha! É o grupo das amigas, amigos da SES! Jantira, Jantira, Paulinha, marcou, né? Opa! Ada, vai dançar ali, Ada! Não me deixa quieto, rapaz! Fica ali, Ada! Beleza! Opa! Quem sabe é sair? O casal que dançar melhor, vai dar um brinco! Já mandamos preparar o jantar pro casal que dançar melhor! Cadê você, Ricardo? Vem dançar, meu Ricardo! Vem pra cá, vem pra frente! Tem que dançar juntinho! Vem dançar, vamos lá! 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 Abraço, Brilhante! Vamos, galera! Vem curar a dor desse mal de amor A dor da luz, o ar se agonizando No clarão da aurora Os integrantes da vida noturna Se foram dormir E a cama da noite Se eu estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Só se eu de novo Tive que sair Quem sabe canta comigo assim, vai! Vai, vai! Eu perdi demais E não consigo me lembrar sequer Qual é o nome daquela mulher A dor da noite Na morada de azul Vamos dançar com ti, Eugênia? Muito verdade, nosso teclado! Quem gosta da noite Quem gosta da bodega Vai dançar juntinho com a gente Assim, vamos! Enquanto a dor da noite Foi se agonizando No clarão da aurora Os integrantes da vida noturna Se foram dormir E uma vez E a cama da luz Estava comigo Também foi embora Fechado-se as portas Ser alguém Que assim se ama Mas talvez Não vale a pena Viver morrendo atrás De quem não nos dava louco De quem não nos dava louco Eu sei Que a gente não anda no coração Quando a gente tá apaixonado Quando a gente tá apaixonado Só a gente tem razão Chora não, vai! Chora não, vai! Ela tem uma vez, como é que é? Vamos, três! Chora não, bebê Esse cara não te ama, não! Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Chora não, bebê Chora não, bebê Muita saúde, pai E os anjos Diga o amém Parabéns Pra você Parabéns Pelo seu aniversário Valeu! Tão a gente Tão a gente Elas merecem Lúcia, obrigado Lúcia, você, Jô A toda essa família As meninas aí Amigas da Seresta Amigas da Seresta Deus abençoe Deus abençoe Todas vocês Curto Adriana Logo Vai brincar Com a Anílula Vista Já fica na sequência Depois tem Lenny Santos É muito cantor Esse Biosho Me ama cada uma Viu, bebê Convida Você, você, você Eu deixaria tudo Loucura Sou a fantasia Nada tenho a perder Diz pra mim O que mais você quer Da minha vida Da minha vida Da minha vida Adelaine Santos Delaine Adriana Valeu Valeu Ada Grande Ada Tem de tudo Ela sempre animando Ela nos eventos Olha, quem conhece Ada tem de tudo Vamos abrir a porta Viu A, ou abrir porta Abre a lá Eu quero passar Pra área